Apresentaram 4-3-3, com três médios, um médio mais defensivo e dois. E Cabo Verde tem jogadores fortes no jogo aéreo. Gildo para bater o canto, bola alta, corta novamente o capitão Andorranho. Insiste Cabo Verde, Gildo e mais um coche. Insiste Cabo Verde, Fábio. Que a equipa da Andorra consiga-se deslocar. Rony Santos novamente a cortar, pode sair Cabo Verde. Gildo, ganha lançamento. Duel inédito entre Cabo Verde e Andorra. E há aqui muitas ausências na seleção de Cabo Verde, já tínhamos falado. Agora o contra-ataque faz com que os jogadores da frente do Cabo Verde estejam. Realmente, com barulhos azuis, normalmente o equipamento é azul, ficou muito bem. Mas este equipamento verde também, a Cabo Verde, fica bem. Fica muito bem. Fica o equipamento. Gildo, bola para Kenny. No meio do campo de Cabo Verde com Kelvin e Kenny. Atenção, Cabo Verde, corta o capitão de Andorra, mais uma vez. Aviaça ao cruzamento de Cuca. Agora sim, sai o cruzamento. Já chegou tarde, Gildo. A gente ia jogar mais com o pé direito, era um jogador imigrante, mas tem que estar sempre atento. Sai o canto para Cabo Verde, corta Lima, completa Ludovic Clemente. Insiste os tubarões azuis, mais uma bola na área. Mara e tapas. Ativa de mais um ataque, mas Andorra fecha. Insiste Cabo Verde. É um jogo de campeonato, visto que está à beira do intervalo e acho que estranha a atitude. Vamos ao livre para Cabo Verde, sai a bola levantada, com Gomes a afastar e acaba a partida. Vinuno, Kenny, Cuca, Gildo e Fábio Fernandes. Regressa com o mesmo 11, Rui Águas, para a segunda parte. Já se joga. O jogador nascido em 27 de outubro de 92. A única acelera a Cabo Verde agora, está a espaço. Mas com certeza que alguém está à espera de fazer falta. Gildo. É uma equipa que não é muito forte. Entregue na direita para Nuno Borges. Cruzamento, atenção! No lance anterior, pareceu-me que demorou um pouco com a bola. Agora pode sair Cabo Verde, a Gildo. Está com dois adversários. Para a linha Gildo, passa muito bem Gildo. O que vai fazer Gildo? Entra na área. Ainda Gildo. Melhor soltar a bola. Exatamente isto é um antijogo que não se compreende. Cabo Verde a ser prejudicado. Lado direito, para cruzar com o pé direito e o lado esquerdo. Vamos ao livre, diretamente. Vamos ver se é agora que a seleção Cabo Verde não consegue chegar ao golo. O cabeceamento de... Isto é Juan Servos. Isto é Gildo. Vamos ver o que faz Gildo. Dez minutos para o final. Gildo. Passa bem. Atenção, pode ser o perigo. São 80 minutos a defender por parte de Andorra. Já começam a sentir dificuldades. O Cabo Verde já a ganhar. Daí que o treinador esteja irritado e tenha gritado esse tal hóstia. Mardines. Este é Gildo. Agora sim, a falta assinalada. Incrível. O Cabo Verde acelera, é logo parado e falta. Isto, assim, a esta seleção de Andorra, o processo ofensivo que não entendem, não querem perceber e não querem fazer. De dois minutos para o final. Gildo. Imediatamente com três adversários na vigilância. E a Gildo. E a Gildo. E a Gildo.